Oi gente, pois é, minha irmã Márcia Cristina me desafiou a mostrar o meu look da noite de Natal E claro que eu já estou aqui com o lookzinho pronto A sandália aqui é da Offline, eu já usei ela, não é novinha, já usei várias, várias vezes Mas ela é super confortável, olha aqui, ela é bem lutezinha E um vestido, gente, esse vestido aqui, olha, é maravilhoso, é algodão É da Shein, que eu paguei bem barato Ele é pink com laranja Aí tá dando uma quebrada no pink com laranja, joguei esse cinto caramelo aqui Que eu adorei, comprei uma lojinha aqui perto mesmo E o cabelo tá ainda molhado, mas estou com a maquiagem pronta E eu amo pink Claro que o look não tá completo O que que falta? O que que falta? Falta um perfuminho Cadê o perfume que eu ganhei? Aqui, ó, eu ganhei o Florata da minha querida sobrinha Pamela É o Florata Eclipse Gente, super recomendo pra vocês É cheiroso e tem a minha cara Intenso e forte Sim, é pra mulheres assim como eu, tá? Esse Florata aqui é maravilhoso Pamela Aguario, é a sua vez de mostrar o seu look da noite de Natal Que é claro que vai ser aqui na minha casa, tá? Beijo pra vocês! Beijo pra vocês!